Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queria começar com uma parte e dirigindo-me ao Sr. Deputado Jacinto Serrão. Tratar as intervenções dos colegas deputados, embora opositores políticos, como intervenções cínicas, penso que não lhe fica bem, não valoriza este Parlamento e também não o dignifica assim. De toda maneira, singindo-me à matéria que nos traz aqui a debate, eu queria deixar de claro a posição do Grupo Parlamentar do PSD. Em primeiro lugar, nós reconhecemos naquele quarteirão alguns elementos com interesse arquitetónico e escultório. Não podemos, não colocamos de parte esse interesse. Como muitos outros indifícios, têm elementos de interesse. O que nós colocamos em causa é a oportunidade de classificação do quarteirão. E colocamos em causa a oportunidade de classificar aquele quarteirão por vários fatores, de várias ordens. Primeira ordem, não concordamos que esteja em causa a preservação daquele quarteirão. Sobretudo porque a grande maioria dos elementos construídos ali são de propriedade pública, são do Governo Regional. O único elemento que não é público, propriedade pública da região, é exatamente a torre que está lá de apartamentos, que é claramente aquele elemento que menos valoriza, ou até pelo contrário, desvaloriza o conjunto arquitetónico. Hoje, eu tenho a certeza que, se fosse proposto aos funchalenses construir-se uma torre com aquela dimensão numa zona do Funchal, tal, tal não seria, tal não seria, tal não seria admitido pelos funchalenses. Estamos a falar da Baixa do Funchal, uma cidade com inegável interesse histórico e arquitetónico, tenho a certeza que aquela torre ali não seria admitida. Mas digo-lhe mais, mas digo-lhe mais, mas digo-lhe mais, senhoras e senhores deputados, hoje, hoje, nós temos a certeza, dado, mesmo comparativamente com outros prédios, com outros edifícios que já mereceram esta extinção de interesse público, não tem qualquer dúvida, não tem qualquer dúvida, que aquele quartarão não consubstancia um conjunto arquitetónico de inestimável valor cultural. Não possui este valor de inestimável valor cultural. Classical como um quartarão de interesse público era, de certa forma, vulgarizar este tipo de classificação, era, de certa forma, uma forma desvalorizar outros edifícios que já mereceram esta classificação e era vulgarizar essa classificação. É por isso, é por isso, que o Grupo Parlamentar do PSD votará contra esta proposta do JPP. Muito obrigado.